O primeiro âmbito é em relação aos alunos. A atividade que os alunos desenvolvem como trabalho de extensão e a relação que eles têm com a comunidade. Então essa proximidade faz parte da formação do acadêmico e principalmente por ser um projeto que envolve fotojornalismo. A cidade não tem tantos projetos assim para a gente ficar valoriando. Eu acho que é válido e de grande importância, pelo menos. Na minha formação profissional, eu tinha uma expectativa quando eu entrei na faculdade e depois que entrei na faculdade que eu percebi algumas áreas que eu podia me especializar, que eu podia entender melhor. Como o próprio fotojornalismo, eu entrei no Lente mais por causa disso mesmo, para querer desenvolver esse lado de fotojornalismo. E com certeza o projeto foi fundamental na minha formação nesse aspecto. Acho que o pessoal que participa do Lente tem uma certa fama no curso, que tira boas fotos, que sempre, às vezes eu ouço a expressão Ah, deixa para o lenteiro que ele faz essa foto, principalmente na turma. Mas eu acredito é porque a gente erra bastante, a gente tenta várias vezes a mesma foto até acertar. Isso é muita coisa errada, mas a gente acaba aprendendo, acaba discutindo também as fotos erradas, porque assim a gente consegue evoluir. A proposta, considero genial no curso de jornalismo, de iniciativa do professor Rafael Schwenner, porque ela foi criada justamente no momento que havia no curso uma lacuna, uma ausência de um trabalho mais sistemático, ou mais atencioso com a fotografia, com a área da fotografia. Na minha modesta análise, acho que é um dos melhores projetos projetos dentro da universidade, acho que desde a criação do curso de jornalismo. Porque a fotografia antes era sempre relegada a uma disciplina, né? A disciplina de fotojornalismo. E aquilo acontecia muito rápido, um ano é muito pouco, na verdade. E eu não sei como que ela está na grade agora, ela era no primeiro ano, né? Então, apaixonava todo mundo, mas daí você chegava no segundo, aquilo já se diluía, no terceiro você chegava a tele, que é outra coisa que apaixona bastante, tá? E é um jeito de manter a fotografia funcionando, né? A gente vem sofrer duas demandas. Uma da sociedade, que é por informação especializada em jornalismo cultural e com fotografias de qualidade. E a própria demanda do curso, porque nesse curso se fotografa muito pouco. Se depender só da disciplina e só das atividades laboratoriais obrigatórias, o aluno sai daqui sem saber fotografar. Historicamente, o curso forma um fotógrafo a cada dois, três anos. E acredito que isso é uma taxa muito baixa. Não tinha espaço para fotógrafo. O foca livre você faz nove fotos ao longo do ano inteiro. E o lente tem essa questão de obrigar o aluno a sempre estar produzindo constantemente, no mínimo uma foto por semana. Eu vejo o lente quente como a primeira experiência de registro sistemático e diário do cenário cultural ponta-agrossense e da região. E o lente, nesses dois anos, tem conseguido, de maneira interrupta, cumprir com seus propósitos. Mostra que existe, sim, uma demanda cultural, porque pessoas consomem, as pessoas estão lá e mostram também que existe uma produção de grupos diversos, que pode fugir das formas convencionais, podemos dizer, elitistas de cultura, mas que está presente no cotidiano. E dá para ver uma evolução grande, assim, do material de alguns alunos que ficam um tempo maior. Sempre tem gente nova entrando e eu consigo perceber que os mais antigos acabam ajudando, né, os outros e, mesmo desde questão técnica até o ver a fotografia, né, que a fotografia é uma coisa que se faz muito sozinho, mas que você pode pensar ela em bando, vamos dizer assim. É um projeto que foi crescendo ao longo do tempo e que é bem satisfatório, assim, porque quando eu entrei no curso, a gente, além de não ter câmeras, a gente não tinha um projeto que valorizasse fotojornalismo dentro da universidade. E era, tipo, e a matéria de fotojornalismo se tornava uma matéria mais, tipo, ah, que a gente só tira fotos de qualquer coisa e está legal. E eu acho que depois do projeto, a gente vê nas turmas posteriores, que eles compreendem mais o fotojornalismo e compreendem o fotojornalismo e a cultura de Ponta Grossa de uma maneira diferente. E o Lente, ele é legal porque ele te força a sempre estar fotografando, e não só na fotografia. O Lente Quente é um projeto de extensão muito importante aqui no curso, porque ele é o mais completo sobre fotografia. A gente não aprende somente a tirar fotos, como a gente aprende também a procurar pautas sobre isso, a editar, a fazer legenda e a gente também tem produção de artigos. O estudante, de quem está dentro desse projeto, tem outra visão. Dando um exemplo bem pessoal, a gente está correndo atrás das contas para pagar, a gente está correndo atrás de equipamento para repor, a gente não tem a tranquilidade que eu tinha, por exemplo, na época da faculdade. Aquela coisa de soltar a imaginação mesmo e visualizar imagens que você gostaria de ver estampada na capa de um jornal e tal. Quando você cai no mercado de trabalho, você vê isso cair por água abaixo. O Lente Quente vem ao encontro desta demanda que nós temos em nível nacional, que é explorar a potencialidade do fotojornalismo no campo cultural, e isso na perspectiva ampla em nível nacional e também de formação profissional. E em outro aspecto é uma contribuição para a cidade. O projeto Lente Quente possibilita, ao registrar cenas e situações da área cultural na cidade, ele também presentifica e constrói uma memória viva da cultura pontagrossense. Também foi genial, no sentido desse exercício, de se jogar a uma atividade desafiadora, que é fazer fotografia, o ato de fotografar. Ele dá um olhar diferente da grande mídia, essa mídia hegemônica. Então, ele consegue apresentar para a sociedade temas e olhares que não são muito explorados. E a gente foi na ideia de José Rafael, tinha muita gente presente na primeira reunião. Todo mundo queria conhecer o que era esse negócio de fotojornalismo cultural, como se especializar numa parte fotojornalística mesmo, que não tinha muitos projetos, não tinha nenhum projeto na faculdade sobre isso ainda. E aí tinha muita gente lá querendo participar. E o projeto surgiu, então, no começo de 2010, e foi bem na época da Semana da Resistência. Daí o nosso primeiro teste foi fotografar a Semana da Resistência. Antes, no comecinho, a gente começava a fotografar em dupla. Eu lembro que a minha dupla era do Afonso ainda. A gente já foi para um monte de lugar, teve que esperar um tempão. Ninguém sabia quando tirava foto direito. O principal motivo do surgimento do Lente foi que a vida cultural na cidade estava se passando, sem muito registro. E quando os acontecimentos da cena não são registrados, eles deixam de existir a média e longo prazo. Fora isso, também o curso passava por um momento de pouca valorização de fotografia. Então, o Lente talvez tenha esse mérito. A gurizada do Lente conseguiu voltar a valorizar a fotografia como elemento caro ao jornalismo e precioso dentro da cena. Eu lembro que quando o Rafael iniciou o projeto, porque virou professor da disciplina de fotogarnalismo, e a ideia inicial era começar só com os alunos do primeiro ano. E eu lembro que já na semana seguinte eu já fui conversar com ele, ó, posso participar e tal, que sempre tive interesse em fotografia, mas, como eu já disse, nunca tinha muito espaço para produção. E não adianta, é a produção constante que leva ao aperfeiçoamento da técnica. E é o que o Lente proporciona. Eu entrei no projeto na metade do ano passado, em 2011. Foi um... o professor Rafael fez um convite para mim e para a Larissa, porque se ele chamasse uma, ele tinha que chamar a outra. Acho que ele ia ficar envergonhado se não chamasse as duas. Então, eu já participava do projeto como uma leitora do Lente Quente. Então, eu sempre estava comentando e fazendo críticas, e o Rafael perguntou se eu não queria participar do projeto como integrante. Então, a gente entrou em agosto do ano passado. O convite do Rafael surgiu, assim, meio que junto com a vontade de entrar no projeto já, e acho que foi só pontapé para empurrar a gente para dentro do projeto, porque a gente já tinha vontade mesmo. Eu também fazia alguns comentários, não era tão frequente igual a Rafaela, mas eu acessava o Lente quase todos os dias, assim, via... via que era um projeto que estava crescendo cada dia mais, bem bacana, e eu tive vontade de participar por causa disso. E eu entrei, acho que, na segunda metade do terceiro ano. A expressão Lente Quente, por ser uma expressão peculiar, característica da região, isso acabou me chamando muita atenção. e logo que eu passei a acompanhar o projeto, o caráter dele ser diário, isso também me fascinou um pouco, assim, a qualidade das fotos, a factualidade delas, algumas não factuais, mas muito interessantes, e principalmente o desejo de conhecer o Circuito Cultural Ponta Grossense. E aí tem uma outra marca que é um vazio de pensar as cidades a partir de um jornalismo cultural que não seja apenas impresso, que não seja apenas de revista, que não seja apenas de jornal diário. E ao pensar o fotojornalismo cultural com esta demanda que nós temos, é fundamental pensar que nós temos hoje um vazio de produtos culturais com caracterização jornalística, seja em televisão ou nesse campo da imagem. O jornalismo cultural não é só você conseguir registrar um momento, um evento cultural, né? Tem muitos aspectos culturais que podem ser observados na cidade mesmo. E eu acho que o Lente cumpre muito bem esse papel. A gente, quando está com câmera, faz foto de... Foto no trajeto, assim, de coisas que são despertadas que são específicas da cultura mesmo da cidade, que se não fosse a fotografia ali para registrar isso, não teria outra coisa que fosse registrar. O dia cultural, cara, aí depende muito do que é tratado como cultural, né? De repente, para algumas pessoas uma coisa é, para outras não. Às vezes, as pessoas vêm como cultura só um evento artístico ou desse tipo, mas o fomento da cultura em locais específicos também pode ser retratado na fotografia e também é cultura, né? Então, eu acho que a gente tem que abrir um pouco mais os olhos um pouco para tudo, assim, dentro da fotografia, né? E ver que a cultura, na verdade, às vezes está no dia a dia, está numa coisa que a pessoa faz diariamente e isso pode ser documentado, né? E acaba se transformando numa fotografia documental, que é a base do fotojornalismo e, consequentemente, pode virar um ensaio fotográfico de fotojornalismo ou uma fotorreportagem ou alguma coisa do tipo. Algumas com uma força um pouco maior, enquanto grupo de imagens, outras já fica bem característico em uma imagem singular. Essa vê a cidade de uma outra maneira. O que é cultural? O que entraria no lente? Então, isso é muito legal. E a gente não tem um conceito de cultura fechado, assim. Então, você vê fotos no lente de muita coisa. De futebol ao ópera, ao teatro, ao fenato, ao fuk. Então, eu acho que esse que é um ponto bom do lente. Eu acho que traz para a cidade um olhar marginal mesmo sobre a cultura. Que cultura não é só a peça de teatro que você assiste no ópera, mas é também o tiozinho que vende cachorro-quente lá na porta do Germano Krieger em dia de jogo. É o pipoqueiro da Praça Barão do Rio Branco, que está ali, sempre na frente do regente Feijó, que constrói uma aura mesmo de ocupação de espaço na cidade e de representação do que essa cidade é e de como essa cidade vê essas pessoas. Eu acho que o lente tem mostrado essas pessoas e tem mostrado a cultura de Ponta Grossa de uma maneira bastante satisfatória, assim, porque traz muita coisa. Traz a cultura de Ponta Grossa para ser vista num blog, num site. Um dos méritos que eu vejo no projeto é que o pessoal que faz parte do lente, aos poucos, começou a explorar a fotografia, voltar a explorar a fotografia, hoje tão banalizada, tão distribuída digitalmente, mas voltou a se valorizar como elemento principal de informação jornalística. Maracante, não tanto por seus atributos de beleza ou de estratégia fotográfica, é uma foto de um quarteto adventista. O título da legenda da foto era Ainda Existe Graça, que é uma das músicas temas do quarteto para esse ano. O quarteto completou 50 anos. Então era um evento marcante e que não se constituía como um culto apenas, mas como uma apresentação cultural. E ela é marcante porque o Lente Quente cobria, até então, no que diz respeito ao cenário religioso, apenas as manifestações da Igreja Católica. E é inevitável citar citações do Fenata, tipo imagens que eu lembro que eu gostaria de ter feito, porque eu estava posicionado num local, não tinha como atravessar correndo ou pedir para a peça parar e ver pessoas que estavam pelo Lente Quente fazendo a imagem naquele local que eu gostaria de estar. Então não é nenhuma nem outra, mas são situações como essa. O posicionamento, principalmente em... Se a gente está falando de fotojornalismo cultural, eu acho que são esses momentos, ou do dia a dia, a gente gostaria de ver trabalhos mais lapidados nos jornais, mas a gente está limitado a outras coisas. Eu gostei tanto das fotos de rua, que mostravam as pessoas ali, né? Abandonadas, embora esse não era o grande foco, era mostrar mais os inscritos e tal, como também as fotos do evento, as últimas do FUC. Uma corrida de cavalo, acho que do Fávero, né? Muito bacana, o material do Lamer Hitz também é muito bom, que é um cara um pouco mais engajado numa cultura de periferia, uma expressão hip-hop. Tem várias, bicho. O bacana é que você pode brincar um pouco mais com a composição, com o olhar diferenciado dentro do Lente, mas acho que essas duas expressões se dizem bem mais. E cobertura de alguns eventos e passeatas, que eu acho bem bacana. O material que eu vi da Marcha das Vadias estava muito legal. Esse último do Zumbi Walk, né? Também está bem bacana. O pessoal procurando detalhe dentro da imagem. Acho que é por aí. Prazo, uma cena cultural sem memória, ela deixa de existir. Então as fotografias, elas tentam auxiliar um pouco nesse sentido. Eu só fico triste de não ter tido um projeto assim na época que eu estava aqui como aluno. Eu acho que eu teria cortado um tempo muito grande de aprendizado que eu tive que ter depois de começar a trabalhar efetivamente com fotografia dentro do jornalismo. Eu não vejo problema algum, né? Tipo, é acadêmico, né? Fez uma foto melhor. É questão da oportunidade, de saber aproveitar. Se eu voltasse há 20 anos, aproximadamente, numa época que eu fazia jornalismo, eu iria querer participar de um projeto como Lente Quente. E aí E aí E aí E aí E aí